Há dois dias da instalação oficial em Moscou, 53% dos brasileiros se lixam para a Copa do Mundo, segundo o Datafalha. Há 25 anos não se via menospreso igual. Os pesquisólogos da Folha, do Datafalha, atribuem esse fenômeno à falta de esperança. Por que o Datafalha, a Casa Grande e o Mercado chegaram à conclusão de que vão perder a eleição presidencial de 2018? A TV Afiada tem outra explicação. Brasil! No Brasil, a Copa é da Globo. Mas, mas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Uma juíza implacável de Nova York. O ex-presidente da FIFA, o pilantra do Blatter, e o falecido J. Ávila, que Deus o tenha, já provaram que a Globo só tem o monopólio da Copa porque paga propinas. Uma das decisões tomadas, segundo o delator, na presença do representante da Globo, Marcelo Campos Pinto, foi de que as propinas antes pagas a Ricardo Teixeira passariam a ser divididas entre os sucessores dele, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero. Propinas que ela deposita na Holanda, um paraíso fiscal. Holanda é onde fica a sede da Globo Overseas. Com a exclusividade, só a Globo Overseas tem dinheiro para montar uma casa de papel na Praça Vermelha. Renata Vasconcelos e Galvão Bueno. Ela tem os melhores patrocinadores do Brasil, o Itaú, que acumula a administração do Banco Central e um certo apresentador da Globo. O que a gente pode esperar de você? Essa pressão gigantesca que botaram nos seus ombros. A Johnson & Johnson que finge que não vende camisinha. A BRF, empresa que o Pedro Malan Parente breve arruinará. E a Coca-Cola e a Vivo. São elas que a Globo expõe exageradamente em toda a programação na esperança de reduzir o rombo do prejuízo em 2018. Essa seleção é do Galvão. E aí vem o Brasil com o Neymar de novo. Tem Neymar aqui na esquerda. Jogou com o Neymar. Neymar! 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 A seleção é o Corinthians, de amarelo, porque o Corinthians garante o Ibope da Globo. A seleção é o Neymar, funcionário padrão da Globo, como parece ser o ministro Barroso da Seleção do Supremo. O técnico da seleção é do Corinthians. Vai, Corinthians! É nóis, mano! A coluna vertebral da seleção é o Paulinho, do Corinthians, um especialista em passar para trás e para os lados. Breve a seu lado virá o Renato Augusto, de mediocridade similar. Também é do Corinthians. A Globo gosta do Corinthians como gosta do Faustão. O Corinthians é só dar uma ajeitada, que o típico já toca. Eles estão com um saco cheio de tanto título, Corinthians. Porque fatura aos domingos. Por que você escolheu essa profissão tão louca? Faustão, eu não escolhi, ela aconteceu. O passo, o próximo passo que eu dei, acabou surgindo, deu parede. O Datafalha apenas comprova que o Brasil não é mais, como dizia o Nelson Rodrigues, uma pátria de chuteiras. Por que será amigo navegante? É porque o povo não é bobo. Não é bobo! Abaixa a rede, povo! O povo não é bobo! Abaixa a rede, povo! O povo não é bobo! Abaixa a rede, povo! Gostou dessa TV afiada, hein? Pois é. Se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV afiada no YouTube. Basta clicar no inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma nova, novíssima TV afiada. Isso tudo é a melhor parte de graça.